Igor Araújo Acústico Amor, só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Não faz assim Eu me deprimo todo sem Você aqui, não faz assim Sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh bem, oh bem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Nosso momento acústico Top demais Música linda Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louca pra voltar Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh bem, oh bem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh bem, oh bem Oh bem, oh bem Ó bem, oh bem